O LIVRO DE JÓ Olá, queridos amigos. Continuamos o nosso estudo no livro de Jó. No capítulo de hoje, encontramos a descrição de uma cena triste, marcada pelo posicionamento duro de alguém no círculo mais íntimo de Jó, no momento em que ele enfrentava a sua maior fragilidade. Depois de ouvir as duras acusações que ele faz, Jó agora passa a ouvir as palavras amargas de outro amigo, Bildad. Ele foi ainda mais inoportuno e cruel em seu repertório. De maneira surpreendente, Bildad não começou seu primeiro discurso falando dos supostos erros do patriarca, mas apontou o dedo para seus filhos. Se eles foram mortos, disse ele, é porque devem ter cometido algum pecado contra Deus. Essa acusação com certeza multiplicou muito as dores de Jó, ainda mais considerando o cuidado que ele tinha com a preservação espiritual de sua família. Bildad raciocinou que, se Deus é justo e não pode cometer erros, todo o sofrimento que existe no mundo, tem um motivo punitivo. Ele pergunta no verso 3, Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Sua perspectiva era de um Deus sentado num trono, pronto para castigar qualquer um que lhe virasse as costas. E imaginou que os filhos de Jó e ele mesmo só podiam ter se tornado o pior tipo de pessoa, ou não estariam naquela situação. Para provar que estava certo, Bildad usou o mesmo argumento de Elifaz. Apelou para a tradição, ao dizer que as pessoas antigas e sábias poderiam confirmar o que ele estava dizendo. Não é verdade que Deus não pode mudar? Não é verdade que lhe punem os perversos? Então, Jó não podia fazer nada além de confessar seus pecados e admitir que Deus o estava castigando por algum motivo justo. Você percebe o quanto uma teologia sem fundamento bíblico como essa pode ser cruel quando parece não ter sentido? Para alguém que está passando por um momento terrível de sofrimento? Em vez de falar da graça de Deus e da esperança que ela proporciona, os amigos de Jó colocaram todo o foco nas questões humanas. Para eles, Jó deveria se consertar e agradar a Deus a fim de recuperar o que havia perdido. Veja, inclusive, como as palavras de Bildade e Elifaz acabam se parecendo mais com as de Satanás que com as palavras de Deus. Eles aconselharam Jó a voltar a ser obediente para conseguir a sua vida de volta. O inimigo disse a Deus Se você fizer isso e isso verá se Jó não se volta contra você. Agora, os amigos de Jó estavam dizendo Se você fizer isso e isso verá se Deus não se volta a favor de você. Eles acreditavam em um Deus que pode ser manipulado pelo que o ser humano faz ou deixa de fazer a Ele. Tudo isso nos adverte, amigos, contra os perigos de especular a respeito dos mistérios da vida sem compreender e aplicar os ensinos da palavra de Deus. Apenas o conhecimento de Deus por meio da Bíblia pode nos precaver da perigosa teologia da retribuição. Busquemos ao Senhor em sua palavra e falemos de seu amor para aqueles que estão desesperados e andam em busca de respostas que só Deus tem. Quem sabe hoje Deus coloque em nosso caminho alguém a quem possamos orientar pela palavra. Será a bênção. Ótimo dia para você.